Boa noite pra você ligado na EA Sports, daqui a pouco bola rolando. Eu sou o Gustavo Villani, pros comentários do jogo, Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da liga. É futebol, é o nosso FIFA, claro que será legal, fique com a gente. Me incomoda quando os times vêm pra ficar só se defendendo, espero não ver isso hoje. Chega bem só na bola. Vão ganhando o campo no ataque. Perderam a bola, parecia um bom ataque. A defesa se fecha, vão valorizando a posse da bola. Cruzamento no meio da Muvuca. Defesa segura, o cruzamento parecia bom, mas o goleiro fica com ela. Cara a cara pra fazer. Gol! No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol, pra abrir o placar. Deixaram carregar e ele foi, 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 pra não perdoar, bola pro fundo do gol, golaço. Mas a marcação deu mole, Villani. Não podia dar essa liberdade pra ele assim. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Antecipe, quarta na área. E recuperou no ataque. Vai pra fora. Tirou com o olho, você viu, Caioba. Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. Pode vir, ataque perigoso por aí. O Galo gira a bola de pé em pé, buscando o espaço. Sai o cruzamento, vem pra área. Tira, tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Pro gol, bateu. O goleiro só acompanha. A bola vai embora. Saiu lá da frente, volta pra armar. Fecharam a porta, passaram o cadeado. Olha só, tomando pressão todo mundo lá atrás. Ela vai embora. Tiro de meta. Pessoal fallou. Vai pro gol, é Bateu de longe Escanteio Pressão pra empatar O chute de fora da área no replay Não foi dessa vez Arriscou lá da intermediária Daí acaba dando tempo de se posicionar Pra defesa Cobrou na área Gol Correram atrás E deixam tudo igual no placar Olha aí o replay Corner bem batido Lá pra área E aí saiu aquele Cabeceio perfeito Que a gente aprende na base Olho aberto Testada forte E pra baixo Sem chance de defesa O FIFA informa A bola volta a rolar E o placar é de um a um É jogo de paciência Eles vão tocando Estudando a defesa Pra achar a brecha Tem ângulo pro cruzamento Pra fazer Pra desempatar Fecha o gol E não entra Deu bem a jogada Intercepta o passe O time passou sufoco Mas a bola já foi recuperada Agora a torcida Quer ver eles buscarem a vitória Que chance Pra desempatar Bote preciso Pra acabar com o sufoco Tá impedido Supiu a bandeira A gente tá vendo O Atlético Mineiro Com muito mais posse de bola Mas o empate no placar Mostra bem Que é uma posse de bola Sem muita objetividade Pela diferença Que existe entre os elencos Já era pra tá ganhando Esse jogo E sobra campo Pra ele jogar Pra fora No mano a mano Passa que passa Zunindo Caio Mas acho que A colocada Era melhor Ali não era força Era jeito Interceptado Aparece a defesa Por ali Arbitragem indica Dois minutos mais De bola rolando Dá pra levantar Dá pra levantar Na área Desarme Preciso Na área Final do primeiro tempo Tudo igual Até aqui Um a um Caio Segundo tempo Vamos nessa EA Sports Mostra pra você Até aqui Tudo igual No placar Domina Toca Com paciência Pra tentar Desempatar o jogo Pra fazer E desempatar Salva Grande chance Desvia Sobra campo Vem o contra-ataque A bola gira De um lado Pro outro Eles buscam Um buraco Na defesa Defendeu O goleiro Parecia Inalcançável Ele foi buscar Atenção Escanteio Na área Estava de olho Deu o bote Interceptou bem O passe Retoma Uma bola Na defesa Dê uma boa Vem com a bola No pé Pode sair Bola cruzada Só fazer Pra passar Frente Fora Passou Zunindo Perto De mais Mas tomou A decisão Errada Encheu o pé Em vez de bater Colocado Não precisava Jogo parado Para a substituição Para a substituição Dá até pra alçar a bola. Chegada providencial na área. Vem descendo em direção ao gol. É pra passar a frente. A queima-roupa sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto, Vilani. Ele foi bem demais. Bateu, bola viaja pra área. Veio fechada demais. Vai lá, segura a bola o goleiro. Sem problema. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa pra tentar desempatar o jogo. Avança com opção por ali. Levava perigo. Mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Atenção. Vem a alteração em campo. O time puxa o ataque. O último instante pra tentar a vitória. Vem a alteração em campo. Sobra campo pra jogar do ataque. O galo gira a bola de pé em pé. Buscando o espaço. Mas o que parecia bom fica ruim. Eles perdem a posse da bola. Tentou de muito longe pro gol. Teremos mais dois minutos de acréscimo. domina, levanta a cabeça, toca de lado. Espera o momento certo. A brecha na defesa adversária. Atenção pra fazer e desempatar. Intercepta na área o passe. E o árbitro apita. Final da segunda etapa. Tudo igual no placar. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.